É, normalmente, eu posso até elevar um pouco, mas normalmente a minha voz é mais... Normalmente é esse tom mesmo. Agora eu posso me entusiasmar no meio da conversa e também... O que me leva a escrever? Eu acho que o que me leva a escrever é muito... Eu, repito, desde criança, é uma série de indagações que eu fazia diante da vida. E essas indagações, elas vão se aprofundando ao longo do tempo. Mas uma das indagações que hoje eu fico vendo que me marcavam, que me marcavam muito na minha infância, era a posição de subalternidade que a minha família tinha diante das famílias brancas e ricas. Uma situação que chegava a ser angústia para mim quando eu era menina é que eu não entendia por que eu tenho... Eu vim de uma tradição, de uma criação tradicional em que as pessoas mais jovens chamavam as pessoas mais velhas de senhora. E eu não entendia por que eu tinha de chamar a vizinha do lado, por exemplo. Eu entendia que eu tinha de chamar a vizinha do lado, Dona Otacília, de Dona Otacília, e falar senhora com ela porque ela era uma pessoa mais velha. E eu não entendia, por exemplo, por que eu tinha de chamar a patroa da minha mãe, vamos supor, de Dona Beatriz, que não era esse o nome, de Dona Beatriz, e por que que a filha... Aí eu achava que eu tinha de chamar de Dona Beatriz porque ela era mais velha. E eu não entendia por que que a filha de Dona Beatriz chamava a minha mãe por nome Joana e chamava a minha tia por nome de Maria, se a minha mãe e minha tia eram mais velhas do que aquela menina. Eu não entendia, não entendia mesmo. Isso me dava um desconforto muito grande. Então, é claro que naquela época eu nem avaliava que era uma questão social, que era uma questão de classe. E aí essas interrogações todas vão aprofundando. Eu não entendia, por exemplo, por que que minha família trabalhava tanto e eu tinha já histórias anteriores, eu escutava histórias anteriores, de meu avô que trabalhava, que meu bisavô que trabalhava na roça, de mais não sei quem trabalhava na roça. E por que que a minha família era tão pobre? Eu não conseguia alcançar isso. Então, isso foi também, isso marcou muito a minha adolescência. Então, essas indagações e outras me levaram para a escrita. Eu escrevia essas indagações e a leitura me levava a buscar a resposta dessas indagações. Eu achava que os livros me trariam essas respostas. E eu acho que a minha escrita, ela nasce muito marcada por essas indagações que eu vou ter do mundo, da vida.